Vem aqui. Pega, João Pedro. Pega, filho. Pega, João. Pega, João. Bate nele, João. Bate nesse menino aqui. Bate, João. Vem aqui. Tá, Fred. Vem. Tá, Fred. Aqui, ó. Tchau, Fred, hein? Vem merivotei. Pega, João. Pega, João. Ai, que merivotei, Fred. Vem, Fred. Tchau, Fred. Eu sou chamada você, Fred. Vem aqui. Tchau, Fred. Vem. Tchau. Tchau. Vem aqui. Pega, João. Pega, João. Pega, João. Explica! Acabou! Explica!